Música De Maguera! Explodindo tudo na roda de Deus! Uma salva de palmas pra Jesus aí! Graças e paz, graças e paz aí, amados! É, com muita honra que eu tô aqui pra adorar e louvar O nome do Senhor Jesus, outrora no mundo, mas agora juntos, unidos, louvando a nosso Senhor Assim como Deus tem falado no coração do WG, dos demais irmãos Ele também falou no meu coração que Ele me colocaria aí do lado de princesas e príncipes do Senhor E que Ele me levaria a lugares que eu nunca conheci, irmãos Então, que eu possa dizer pra você que encontra nessa vida aí Que há uma mudança pra você Que você possa fazer de tudo pra tocar nesse Deus Que você possa fazer como o Zaqueu Que você possa fazer de tudo Não perde essa chance não, irmãos Não perde essa oportunidade não Faça de tudo pra você tocar nesse Jesus Pra você conseguir caminhar com esse Jesus Amém? Vamos louvar ao Senhor? Mais ou menos assim, mais ou menos assim, ó Pode parar Pode até tentar, mas não vai conseguir Eu creio na promessa e não vou desistir Tô firme nessa rocha e eu não caio Não, não, não Vou avisar Aqui tem um guerreiro, um conquistador Quem preparou a porca nela se enforcou A porta que Deus abre e ninguém fecha Pois sou um guerreiro, entro na batalha Pato um leão por cada dia Pois sigo em frente, levanto a cabeça Pois Jesus Cristo é meu guia Sou só dessa terra, não mais Jacó O meu nome é Israel Quebrando muralhas, fui luto com Cristo Meu sobrenome é Peniel Vem! Pode parar Pode até tentar, mas não vai conseguir Eu creio na promessa e não vou desistir Tô firme nessa rocha e eu não caio Não, não, não Vou avisar Aqui tem um guerreiro, um conquistador Quem preparou a porca nela se enforcou A porta que Deus abre e ninguém fecha Não Segura, segura assim, ó Segura na letra Manda um abraço aí meu parceiro MC Jamil WFWL Tamo junto, tamo junto Mais ou menos assim, ó Oi, tu conhece o de Nogueira? Acho que não entendeu Sabe pra quem que ele trabalha? Trabalha pra quem? Pra Trabalha pra quem? Pra Trabalha pra quem? Pra Oi, tu conhece o de Nogueira? Acho que você não entendeu Sabe pra quem ele trabalha? Trabalha pra quem? Pra Trabalha pra quem? Pra Eu ficava nessa vida Perdido Segura DJ Perdido em meio baladas Em meio a vida Ao mundo afora Mas Jesus me deu essa letra mais ou menos assim, ó Se liga, hein? Ó Eu tiro onda E agora eu vou cantar Jesus cura a liberta E pode transformar Jesus cura a liberta E pode transformar Eu tiro onda E agora eu vou cantar Jesus cura a liberta E pode transformar Jesus cura a liberta E pode transformar Assim, ó Oi de rolé Na quebrada Junto com os amigos Marquei com uma novinha Oi pra sair comigo Pensava que era o cara Que eu era o bam, bam, bam Que vinha pelas nights Zoando até de manhã Perdido eu me encontrava Sozinho na estrada Pra ficar relax Fumava um beck E viajava Uma vida sem direção Tô sozinho na contramão Mais uma luz no fim do túnel Mudou a situação Mas encontrei Outra direção Agora sigo em frente Não tô mais na contra Tô rindo a doa varão Tô rindo a doa varão Eu vou seguir em frente Ele tá na direção Tô rindo a doa varão Tô rindo a doa varão Eu sigo o meu caminho Com Jesus na condução Tô rindo a doa varão Tô rindo a doa varão Eu vou seguir em frente Ele tá na direção Tô rindo a doa varão Tô rindo a doa varão Eu sigo o meu caminho Com Jesus Vai! Ô DJ Júlio Explana para o povo Ô DJ Júlio Explana para o povo Pra entrar no reino de Deus Pra entrar no reino de Deus Tu tem que nascer de novo, tu tem que nascer de novo Agradeço a oportunidade em nome de Jesus Bada de fogo não, glória! Ó, rapidinho Você foi muito rápido Eita, Glória Deixa eu te perguntar Você tava conversando com a gente no carro? Tem muitas pessoas que acham que a gente veio aqui e saiu do nada Tava fazendo nada em casa, comendo um macarrãozinho Aí resolvemos vir pra cá Pipoquinha Com vitamina de abacado Nossa Caraca, pipoca com vitamina de abacado Bastou, né? Fazer o que? Aleluia! Esse homem aqui tem uma história Quero que ele resume assim, pequeno, dois minutos O que te fez Enxergar a luz de Deus? O que te fez Sentir o poder do Espírito Santo? Bom, irmãos Por muito tempo na minha vida Eu Praticamente que Eu só paquerava e namorava Jesus Eu não queria ter aquele compromisso, aquele casamento, aquela aliança com Jesus Mas Tive Muitas lutas na minha vida Saí da cidade de Miracema mesmo Pra Ficar perdido ali pelas redondezas aqui do Jacarezinho Na favela do Jacarezinho Vim pra cá Vim pra cá iludido através da música Ouvir esse homem no mundo cantar Ouvir outros MCs cantar E achava isso A coisa mais formidável do mundo Mas tudo armadilha de Satanás Porque Com isso Eu O diabo Me arrastou pra cá Uma cidade que eu não conhecia direito É Fiquei três dias Praticamente Minha família tá sabendo disso agora Assim Praticamente É Só minha irmã mesmo que sabia E outros amigos Mas a minha mãe tá sabendo disso agora É Fiquei três dias jogado ali na favela do Jacarezinho Comendo do lixo Pedindo As coisas na rua Totalmente ali jogado Ficava ali envergonhado É Muitas das vezes sem ter dinheiro pra poder vir embora Comentei até mesmo com Com Jarbas Que Eu vinha Praticamente eu pegava ali Eu vinha andando a pé irmãos Do Jacarezinho Até Rio Cumprido No Falete Você usava alguma droga? Fiz uso de maconha Cocaína É Loló E vim cair no crack Mas Pra honra e glória do Senhor Pelo sangue derramado naquela cruz Eu posso dizer que eu tô livre e liberto Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória mais alta aí Só Jesus pode fazer isso aí Só Jesus pode fazer isso aí Irmão Tem muitos e muitos e muitos Testemunhos aqui vivos Ele tá emocionado né cara Tá emocionado sabe por quê? Porque ele tá emocionado A mesma emoção que ele sente Eu sinto também A gente se segura aqui irmão Porque É uma coisa muito Forte que Deus faz Porque começa a vir aquele Aquela lembrança do passado né irmão Cara que a gente fica falando Meu Deus Como que a gente conseguiu Chegar aqui Como que o Senhor nos tirou Cara Que isso Então Poxa Eu louvo a Deus pela vida de cada um Que está aqui presente hoje Peço para que jamais Por nada nesse mundo Vocês abandonem Deus Na alegria Na pobreza Na doença Na riqueza Na dor No sofrimento Deus disse assim No mundo teria as aflições Mas tem de bom ânimo Porque eu venci Então Deus já tinha dito Que nós passaríamos Coisas ruins aqui Então não pense que Só por causa de uma coisa ruim Que tá acontecendo na sua família Que é o necessário Pra você afastar-se de Deus não Tá Siga ele até o fim Até porque A nossa riqueza Nosso prêmio Tá lá nos céus A gente tá aqui Só de passagem Faça sua caminhada Sua trajetória Corretamente Na palavra de Deus É isso que queremos Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Número telefone Não, mas tem telefone? Tem, tem telefone Lá tem Lá tem, lá tem, lá tem Lá tem, lá tem E a igreja, telefone Igreja, WhatsApp, CPF Tito diretor Bom, irmãos Telefone aí É 22 O DDD 22 981 44 0088 E a igreja Deixa eu mandar uma igreja aí Que eu amo, que eu amo, que eu amo Que é a nova Assembleia de Deus Em especial também A igreja Metodista De Santo Antônio de Pado A igreja também Que me abraça também Então Tamo junto aí Glória a Deus Aleluia A gente A gente A CIDADE NO BRASIL